O sistema de telemática avançado OnStar atinge mais de 50 mil assinantes no Mercosul. Os números registraram também mais de 2,5 milhões de acessos via app web e 2 milhões de ligações feitas através do botão OnStar. O OnStar oferece ao motorista funções de emergência, segurança, navegação, concierge e diagnóstico remoto. É o único serviço que oferece proteção adicional ao motorista auxiliar na recuperação de seu veículo em caso de roubo e também no ponto de atendimento em casos de acidentes ou em casos de atendimentos emergenciais. Com mais de 7 milhões de usuários ativos no mundo, o OnStar está há 20 anos nos Estados Unidos e é líder global em soluções de segurança conectada, serviços de mobilidade e ainda tecnologia avançada de informação. No Brasil, o OnStar está disponível em toda a linha Chevrolet, que é a primeira montadora a ter essa tecnologia de ponta embarcada em toda a sua linha do Onix, carro mais vendido do Brasil, até o Trailblazer. O sistema OnStar permite que a Chevrolet esteja sempre inovando. A última novidade foi o lançamento nos Estados Unidos da primeira plataforma de comércio da indústria automotiva para reservas on demand e compras de bens e serviços. O Marketplace permite que os clientes façam pedidos de comida, encontrem um posto de gasolina mais próximo para economizar combustível ou fazer reservas em restaurantes. Isso significa que os motoristas dos veículos têm a oportunidade de interagir com segurança a um número crescente de suas marcas favoritas no varejo através da tela MyLink do veículo. Outra novidade é que a partir da nova versão do app, tanto para smartphone com sistema operacional iOS ou Android, o motorista utilizará mapas online, permitindo buscas de pontos de interesse. Com isso, os mapas estarão sempre atualizados e o app ficou muito mais leve. Também através do aplicativo, é fácil renovar a assinatura do OnStar. E aí Obrigado.